A mudança de vida agora chega na casa desse fera aqui ó, é o Felipe Bertelli, é o contemplado do terceiro prêmio do domingo passado, um lindo HB20 zero quilômetro no valor de 44 mil reais. Eu já vou começar a entrevista aqui perguntando pra ele, você vai querer ficar com o automóvel, colocar um carro zero quilômetro na garagem ali ou vai querer ficar com os 44 mil reais Felipe? Eu prefiro o prêmio em dinheiro, como a minha esposa ela trabalha em escolas e as escolas parou né, então esse dinheiro vai ajudar a pagar a faculdade dela até que as escolas voltem né, porque por enquanto está só com a minha renda, sem a dela e tendo que pagar duas faculdades com a minha né, então estava pesando um pouco pra gente, esse dinheiro vai ser bem vindo pra ajudar a pagar isso. Como é que foi na hora que você viu que você tinha ganhado esse prêmio? Eu fiquei sabendo que você ficou correndo aqui dentro de casa meio desesperado né. Aí eu prontei uma gritaria ali, ela veio, eu fui correndo direção da minha esposa né. No momento eu não acreditei né, que ele tinha ganhado, eu tive que ir lá ver a televisão pra poder acreditar. Começou a gritar junto comigo, aí os vizinhos veio até ver se a gente tava brigando de tanta gritaria que foi aqui dentro de casa. Alegria total. Nossa, foi uma explosão de alegria mesmo. Ele falou que ele tava com o celular lá tentando ligar pro pessoal pra ver se tava certo, procurando o site, mas o celular não acionava, você não conseguia acionar o touch lá. É, eu tava tentando ligar né, com meus familiares pra contar que eu tinha ganhado e não tava conseguindo. Eu ia discar, a mão tava tremendo, tava uma emoção fora do limite mesmo. A gente tem que acreditar né, que sempre pode chegar a vez da gente, como eu contei pra ele, que já veio na minha família através da minha irmã que ganhou agora pra chegar a minha vez. Então eu pensei, a sorte tá rodando né. Se ela tá rodando, pode chegar até eu também. É, tá próxima. E valeu a pena ajudar o hospital? Valeu demais. O trabalho que eles fazem é um trabalho muito bonito né, porque é uma situação delicada o câncer hoje né. Então eles podem ajudar e a gente também é ajudado com o prêmio através do Super Minas. E como forma de agradecimento então pela colaboração aqui do casal, da Aline e também do Felipe, tá aqui meu querido, um cheque de 44 mil reais. Agora é terminar a nossa casa né, é acabar essa pintura que falta, é concluir a faculdade dela e aproveitar esse dinheiro mais pra frente, esperar acabar a pandemia e curtir a vida agora. Fiquei sabendo que você só compra pelo aplicativo? É, eu só compro pelo aplicativo porque hoje a tecnologia tá aí pra proporcionar isso pra gente né, facilidade, então eu já compro o aplicativo aqui dentro de casa mesmo e muito mais fácil. Acredite hein, um dia pode chegar até vocês. E aí 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 E aí